Ele virá Ele virá Ele virá Para buscar todo aquele que crê em sua palavra Ele virá Com os braços abertos querendo te resgatar Ele virá com os anjos em tua direção Se prepare aquele que crê para ver o milagre acontecer Ele virá Ele virá Eu creio Ele virá para me buscar Eu creio Deus vem para me salvar Eu tenho fé Que a nossa vida vai mudar Com os anjos louvando em meio a multidão Todos juntos na mesma hora Ele virá Ele virá Ele virá Ele virá Ele virá Como um com um é dois Como o que é pra hoje nunca deixa pra depois Ele virá Sobre as nuvens com grande glória Oh meu senhor Tô imaginando esse momento agora Admite-me se eu ficar Quero te agradar Chegar diante de ti com minhas mãos Com algo a oferecer Porque pra ti tem que ter Uma disposição a mais do que querer Falando em querer Falando em querer Faça o teu em mim Eu tô me preparando pro que está por vir Quando vim é Oh pai passa por aqui Nos becos tá inflamado só os molequinhos Perdido no caminho que não é o teu Tão iludidos com esse mundo brilhoso Tão cabuloso Só que porém nunca conheceram a Deus E no dia que o Senhor voltar Queremos... Ele virá Ele virá Ele virá Para buscar todo aquele que crê em sua palavra E no domingo Ele virá O teu em mim E no domingo Ele virá Com ele virá Ele virá Ele virá Ele virá Ele virá Você vai conseguir